Ecolive Mix com DJ Ecolizinho Me tira na minha terra Chegamos no Ambo, encontras a tua conterrânea Não me queres mais, meu Deus, o que eu faço então? Eu quero regressar Tarlito, isto não se faz Me tiras na minha terra Chegamos no Ambo, encontras a tua família Não me queres mais, meu Deus, o que eu faço então? Eu quero regressar Regresso só na mãe, vou na mãe, na minha mãe Eu quero regressar Regresso só na mãe, na mãe, vou na mãe Quero regressar Quatro filhos, todos morrendo Minha vida hoje é chorar Tarlito, com essa vida nunca gritei Vou pelo amor de fora De cobertura, não atende ninguém Regresso só na mãe, vou na mãe, vou na mãe, na minha mãe Quero regressar Regresso só na minha mãe, eu vou na mãe, na mãe Quero regressar Não há vitória sem luta Não há vitória sem luta Não há liberdade sem sacrifício Barlito, eu sofri tanto Hoje não há vitória sem luta Hoje não sou ninguém Hoje não sou ninguém Em ti Virei numa bicha que deixa até a frente Regresso só na minha mãe, vou na mãe, vou na mãe, na mãe Eu quero regressar Regresso só na minha mãe, vou na mãe, na mãe Quero regressar Regresso só na minha mãe, vou na mãe, vou na mãe Os homens de hoje estão assim por ter o away No princípio tá tudo bem No princípio tá tudo bem Ninguém ama ninguém, o homem vira calca, rala, rala, anda sem destino Regresso só na minha mãe, eu vou na mãe Na minha mãe eu quero regressar Regresso só na minha mãe, eu vou na mãe Na minha mãe eu quero regressar Na minha mãe eu quero regressar Regresso só na minha mãe Na minha mãe eu quero regressar Regresso só na minha mãe Na minha mãe eu quero regressar Fome, fome, não tenho almoço Pergunto a minha comida italiana Ele é que sou mãe Quem é seu e bebeu mais? Nesse caso quem é seu pai? Será Quem é seu e bebeu mais? Eu assumo que sou do erro Sustentei e não tenho lucro Nesse caso quem é seu pai? Será Quem é seu e bebeu mais? Eu assumo que sou do erro Sustentei e não tenho lucro Nesse caso quem é seu efe Bandula Suku, Wenda Uwa Kutata Bandula Suku, Layuwa Kutata Usumilango, Mumwe Yesoyome Amoranga Menundomele Neukamia Kumbiri Antanta Se anende nyo you curten yo Temas, temas Dizkata Benda, Landa Landa Talama Ika Andurro Venda Tunda Huele Llogo Molam Guapa yo beo Kua Kasi Kacikuli Ilebalite Te kegwechiti Velo Conno Guapa yo beo Atelele Neste caso, quem é seu pai? Será quem se contou e foi embora? Fugiu, eu assumo que sou o elu, sustentei e não tenho o mundo. Neste caso, quem é seu pai? Fugiu, eu assumo que sou o elu, sustentei e não tenho o seu pai. Neste caso, quem é seu pai? Fugiu, eu assumo que sou o elu, sustentei e não tenho o seu pai. Pentei ser muito trabalho na doença, depois que me atuei. Ai, filho, eu assumo que sou o elu, sustentei e não tenho o seu pai. Seu filho ameaça-me sempre, mas que a família, e ele vai me matar. Neste caso, quem é seu pai? Fugiu, será quem se contou e foi embora? Fugiu, eu assumo que sou o elu, sustentei e não tenho o seu pai. Neste caso, quem é seu pai? Fugiu, eu assumo que sou o elu, sustentei e não tenho o seu pai. Será quem se contou e foi embora? Assumiu, eu assumo que sou o elu, sustentei e não tenho o seu pai. Fugiu, eu assumo que sou o elu, sustentei e não tenho o seu pai. O que você achou que sou o elu, sustentei e não tenho o seu pai. MWETE YANGE 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 YANGE MWETE 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 MWETE YANGE 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 MWETE YANGE